Cada ser tem a sua caminhada. Cada caminhada do ser é uma escolha própria. Assim, a escolha própria já determina as possibilidades de sua vida. Seja qual for a trilha, o caminho, o que perseguir, o que definir, faça com alegria, com amor, paz no coração. Seja qual for a trilha.